Você morre Você morre Você morre Pô, fica parado Agora você morre Hey guys, aqui é o Florentino e mais um vídeo Bom pessoal, você vê só que treinando pra vocês Mais um videozinho jogando aqui E um servidor for fun, não é um servidor de competitivo Não é um servidor jogando a sério É um servidor só pra jogar brincando Pra dar uma aquecida na mira, dar uma treinada Coisa e tal, que é um servidor Que eu só posso jogar de pistola E só posso matar com headshot Fora essas duas coisas, não dá pra fazer E ninguém tem time aqui, tá ligado É tipo, você pode matar o cara do TR Sendo o TR, pode matar o cara do CT Sendo o TR também, né, como sempre E mano, bora botar uma meta de likes pra esse vídeo aqui Bora botar a meta de 500 likes Aí, velho, então se você gosta desse tipo de vídeo Deixa seu like logo agora no começo, se você achar que o vídeo Não valeu a pena lá no finalzinho, você tira o seu like Porque, né, mas deixa ele aí Senão depois você esquece, mano Eu esqueci, é feio, né, mano Deixa aí já E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí Porque nós temos a meta de alcançar 50 mil inscritos logo, mano Então, bora se inscrever aí, velho Mas então chega de enrolação e bora pro vídeo Então bora lá, galera Eu fiquei aqui um tempinho no servidor esperando entrar uma galera Já tem 6 pessoas E, cara, eu vou decidir brincar aqui Tentar fazer de jeeple isso, velho Ó, já foi um, né Aqui é outra Ó, vai ter um aqui na varanda A gente faz aqui Opa Merda, né Merda Ó, isso aqui é uma bela simulação do round pistol, né Aí, agora foi Eu fiquei, fiquei errando feio ali pro No Hannibal USK Seguinte, esse servidor aqui É da Gamers Club E só pode Ai Opa Peraí Mas esse aqui só pode jogar de pistola E só pode matar com HS Se for um tiro no peito Nem tira vida Ó Aí, você viu Deu na cabeça e morreu Mas se não der na cabeça Não morre Ah, dane-se Tá muito longe pra eu ficar Confiando na de igual assim Matei o cara que tá Vai ficar Dane-se Não ligo mesmo Ai Que doce Puxa Cadê Caralho Não aparece ninguém Ah Que isso, Fê Não, peraí Caiu um aqui Mas tem um aqui na minha lateral também Aí você me ferra, né, amigo Aqui você morre Cadê você Bota a cara aí Nossa Zuniu na orelha dele, certeza Ah, agora levou Eu vou de USP, velho USP é a minha pistola preferida Ah, então É, então Eu errei todos os tiros Que eu dei naquele cara E ele nem tem noção De que eu atirei nele Até porque aqui Se você leva um tiro E não morre, né Meu Deus Ah Uh Eu joguei igual Glock agora, né Minha USP virou uma Glock Ah Opa Morreu um aqui Morreu um aqui Nossa Ô, moço Volta aqui Vamos brincar Vamos tretar aqui Por favor Vem aqui tretar Opa Ai Não, não, não Não tira o silenciador, não Meu Deus Tá feio isso Ah Você morre Você morre Você morre Opa 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 Eu vi você aí Meu parça É, ele levou Ele levou o tiro lá Tá bom Tá bom Ali tem um Opa Já vai Ai Cara, o problema aqui De não ter time É justamente esse Você tem que ficar te polhando Pra todos os lados Porque Dane-se se o cara É TR Você também Você vai morrer pra ele Aqui, ó Tem um cara aqui em cima Ele é TR Eu também Caralho Coitado do Hannibal Porra Coitado é o caralho, né Ele vai lá e me mata Eu tô falando coitado Ele me mata Acertei Nossa Nossa Ah, não Toma aí Pra ficar mansinho Pra ficar mansinho Olha O Rick Matou o WTF Toma aí Rick matou o WTF Não Como que não pegou Opa, peraí Eu vi que você Spawnou por aqui Meu amigo Eu ainda errei O tiro no cara parado Me fala Como é que Não pegou esse tiro Nele Minha mira Tava no meio Da cara dele Ele me deu um jumpshot Ele realmente Me deu um jumpshot O maluco ali Eu vi você aí, parça Ele me matou de novo É o mesmo cara Ele tá com birra comigo Tô ligado que tem nego aqui, ó Toma Opa Eu vi você aqui, meu amigo Ó Que susto, velho Que susto Não, não Nem Nem ferrando, velho O cara gastou todas as balas Da Da P250 Que eu não lembro quantas são E ainda Não acertou uma bala Eu também gastei todas as vezes da USP Mas isso não conta Só conta quando é com os outros Toma Opa Tudo bom, amigo Engraçado que Pelo que eu entendi Ele ia tentar me pegar na faca Mas não contaram pra ele Que esse servidor aqui É só pistola e headshot A menos que você consiga dar um headshot De faca O que no CSGO Não é mais possível No 1.6 era Ah, vai se ferrar, velho Nenhum tiro pegou Nenhumzinho Assim Nem Tipo de raspão Opa, tudo bom Como vai, colega? Você tava me esperando passar Que pena que eu não passei, né? Opa Vai spawnar aqui mesmo E é você mesmo que eu acabei de matar? Que coisa, não é mesmo? Agora a gente vai descer aqui Porque vai ter um cara aqui embaixo E a gente vai matar ele? Não, não vamos matar ele não Vamos voltar aqui em cima Pegar o cara que tá aqui em cima, ó Eu errei o tiro nele parado E ele E agora eu peguei o cara Que tava correndo também Foi 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 pra balancear Não Não me pega de costas Pegar de costas é feio, mano Ô, amigo Fica parado, por favor Nunca te pedi nada Ai, 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 ai Pera aí Ô, ô, ô Pera aí Tô recarregando Regra da low house Não pode matar Fazendo reload Só na low house que eu via Que tinha essa regra, né? Mas tudo bem Vai aparecer Opa, opa Tudo bom? Ah, não Opa, tudo certo? Ainda vai sair mais gente ali, ó Era o mesmo, cara O Rick matou o WTF duas vezes seguida Vai ver o negro dali Das minhas costas Por isso eu tinha que ter matado Aquele outro rápido Pra matar esse daí Ô, amigo Eu te salvei Então agora me dá o Um kill aí Obrigado Opa Tudo certo? Eu tenho que coçar o nariz Porque, velho Eu não sei o que que tem Meu nariz Ele é assim Eu apertei o botão de gravar É o mesmo É o mesmo botão que eu aperto Pra ligar a coceira no nariz Ai Esse tiro Doeu Machucou Opa Tudo certo Tomou, vai Você pegou de coce Não matou É isso mesmo, amigo Toma aí no meio Então Agora a gente volta aqui Bombo 7A Porque o vídeo vai ter Respawn de alguém aqui Eu quase errei todos os tiros Mas não foi todos Foi alguns Se falou na base CT Ele vai vir pra cá Não veio Ele é esperto Ele falou Porra, o Rick tá na base Tá no Bombo 7A Não vou pra lá, não Eu não vou tentar com os caras Que tão lá no bunker Porque tá muito longe E eu não tenho tanta pressão assim Agora eu mato esse cara Aqui embaixo Eu erro quase todos os tiros nele Mas não erro todos Agora tem um Um mano aqui Que por favor Fica Tá, não, não Amigo Deixa eu recargar aqui Rapidão Nossa, eu queria acertar Esse tiro nesse cara Que tava pulando, véi Só pra ele parar de ser Mongolão É, né Que coisa Eu morri Vai botar a cara aqui Bota a cara aqui Bota a cara aqui Vai Mano Não Ah, vai se ferrar, véi Obrigado Morre aí Eu não quero ficar fazendo Reload na arma Véio Ah Ai Ai Mano Tinha de todos os lados Não tinha Não tinha o que fazer ali Ah Ah Não Nem ferrando Que tu pegou nele Nem ferrando Esse aqui pega aqui Opa Tudo certo, amigo Nossa Mano Aquele ali é o pior spot possível Pra trocar tiro nesse servidor Porque tipo É o lugar que pode vir todo mundo Agora vai vir esse cara Que tava tretando com ele Vai vir aqui tentando matar E eu mato ele também Aí vai vir aquele cara ali Que tava tretando ali no meio Que tava vendo a tretando rolar Mas aí eu falo assim Não vai não, amigo E te mato também Mas eu não sei o que eu te matei Mas tanto faz Você entendeu Toma você Toma você Toma você Obrigado, agora foi Toma você Cadê você? Cadê você? Eu sei que você tá aqui dentro do escuro, né? Você tá aqui, né? Oh What the fuck Toma Quê? Ui Nossa Ah, o cara tá O cara tá de rajada De bloco Não, isso é Isso é Isso é Isso é Pita puta, né? No Toma aí Machucou Machucou Assim Toma aí Opa Opa Olha O cara colocou No mão da rajada Que pena, né? Que sua rajada Você não acertou Nenhum tiro Toma Entrou no bunker Que eu vi Entrou no bunker Que eu vi Volta aqui Mano Opa Calma aí, mano Calma aí Vamos tretar um De cada vez Tem Tem bala do Rick Pra todos É Toma aí Então Ai Meu Deus Galera tá Tá boa Na USP Agora, né? Então tá bom Vocês vão ficar bons? Eu também fico bom, ó É, o menino ali também tá bom Mas que pena que ele morreu, né? Vamos Então Ser o cara Babaca Do servidor Que só pode Pistol Headshot Que vai de Tech9 Ó, mas Se bem que Tech9 Tech9 Que é uma beleza, né? Porque vocês viram, né? Tira a ouvida dele Eu só não sei quanto Porque não vi ali Legal Tirei 98 dele Olha isso É o quê? Eu tirei no... Ô Nunca vai de Tech9, velho Tech9 é um nojo Tech9 Tech9 É demais Para de atirar em mim É só É só tiro Nem vejo Foi Ah, não foi Nossa Roubaram meu kill ainda, velho Nossa Tô bem triste Então Como eu tô triste Ai, que cara babaca, né, velho Não, vamos trocar aqui a arma Pra nego não encher meu saco depois Ah Eu vi que você tentou me matar aí, amigo Nossa Meu Deus Tem dois tirando em mim Três agora Ai, meu Deus Ô, gente Bora trocar tiro entre vocês também Olha onde a mira parou Parou no queixo do maluco Eu ia não cautear ele com esse tiro Mas então o vídeo foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aí Se você não deixou lá no começo Se você deixou ele lá no começo E gostou do vídeo Continua com seu like aí Não precisa tirar ele E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Pra chegar logo na meta de 50 mil inscritos Mas então é isso Um abraço E fui Tchau 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 Tchau